De 100 reais pra mais de 300, se a gente acertar esse upgrade, é de vocês, mano. O desafio de hoje é com 100 reais conseguir abrir o máximo de caixas possível e torcer pra pegar um drop insano. Possivelmente uma faca aqui no Keydrop seria a melhor escolha. E por isso que eu tô com 19.5 doll, que é exatamente 100 reais aqui no Keydrop. E hoje eu vou abrir caixas que custem aí na faixa de preço de até 5 dollinhos. Na realidade, eu vou abrir caixas mais baratas também, não apenas caixas perto de 5 dólares, mas também perto de 1 dólar. Porque nós temos muitas caixas nessa faixa de preço aqui no Keydrop e dá pra fazer um profit insano. Tem uma caixa em particular que eu tô muito ansioso pra abrir, que é essa, Signal. Tem a Dragon Lore na capa e tem também a chance de dropar a Dragon Lore. E também a Alp Lighting Strike, a Alp Azimov, Hyper Beast, a Wildfire, que já é bem mais cara do que a caixa. Mas tem uma grande chance de cair a Safari Mesh. Então é meio que uma caixa bait, mas eu queria começar abrindo uma dela, só pra ver se não cai pelo menos a Hyper Beast, velho. Já ia me dar um lucro muito bom. Uou! 30 dollinho, mano. 30 dollinho, mano. Era assim que eu precisava começar esse desafio. Eu vou abrir de novo essa caixa duas vezes, mano. Duas vezes. Eu acho que uma com certeza cai Safari Mesh, velho. Eu falo que é 3 dólares pra ver uma Safari Mesh de 12 cents de dólar. Mas eu vou abrir mais duas pra acreditar na caixa. Vamos ver, vamos ver. É, eu imaginei que ia acontecer isso. Vou vender essas duas Alps pra recuperar aí 24 cents. Vou focar agora em caixas que não chegam em 1 dólar e meio. Ah, e todas as skins que eu for pegando aqui, eu vou retirando pro inventário e vou sortear uma delas pra vocês. Por isso, assiste o vídeo até o final, que já já eu revelo qual skin que eu vou sortear. Tô escolhendo aqui. Essa caixa eu acho que seria uma boa. Fica aí a skin que tá ali na capa, né, mano? AK Frontside Mist. Seria bom. 15 dolinhos. Ó, uma caixa de 35 cents. Dá pra gente abrir mais vezes. E torcer, mano. Torcer. Não é uma chance muito alta de cair AK. 4 pistols. Então nenhuma é muito cara. Vou vender elas. Deu profit. Deu 1 dólar de profit. E eu quero ver com quanto que a gente consegue terminar começando com apenas esses 100 reais. Ó, 2 dolinhos. Deu de novo profit. Não é muita coisa. Mas deu quase que 1 dólar de lucro, né? Foi bom. Nossa, passou a AK Frontside Mist. Não é fácil de pegar ela, velho. Vou aumentar pra 5 caixas de uma vez. Quase 2 dólares. Vamos ver se cai uma AK Frontside Mist. Bem, nada de novo. Agora eu tô vendo aqui as caixas que vão até 2 dólares, 1 dólar e pouquinho. Essa caixa de agentes tá me atraindo. Deixa eu ver quais agentes tem aqui, ó. O Romanov já seria uma boa, que é a capa aí da caixa, né, mano? Um pouquinho mais do que 1 dólar pra cada caixa. Vamos lá. 2 agentes. Caiu. 1 bom é profit. Vamos ver. É, nem foi muito bom, né? O melhor agente dessa caixa é a Ava. Vamos ver se abrindo mais 2 caixas da gente, a gente pega uma Ava e aí chega dessa caixa aqui. Tem muita gente ruim também. Agora caíram 2 ruins. Dá pra gente tentar a caixa 1% faca, mano. Mas o nome já diz. É difícil pra caramba. E apesar de não passar daqui no que drop eu já ter conseguido uns drops raros aí e tals. Essas caixas de 5% faca, 1% faca. Eu vou abrir já sem esperança, porque é muito difícil de vir faca. Como não veio nada muito bom até agora, eu vou abrir uma caixa com todo esse balance que eu tenho de quase 10 dólares e torcer pra que caia algum item insano. Essa daqui, tem que gastar 9 dólares nela. Vamos ver se vem um item bom, mano. Ó, AK Fuel Injector ou então outra AWP Wildfire seria a boa. Vem, 9 dolinhos. Tudo que eu tenho ali de balance no momento. Ah, M4 a 4. 3 dolinhos. Pensei num upgrade aqui pra terminar bem, ó. As duas skins que a gente pegou estão juntas. 35 dólares. Eu tenho 57 cents só pra dar aquele 0.50% a mais aqui. Agora é escolher um lado, velho. Direita ou esquerda. Essas imóveis, se eu ganhar, é de vocês, mano. De 100 reais pra mais de 300. Se a gente acertar esse upgrade, eu vou deixar normal. Eu vou deixar do jeito que já vem. Vamos. Nossa, cliquei, 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 cliquei. Esquece, esquece. É assim que se transforma 100 reais em 328 reais. No King Drop. Eu falo pra vocês, eu acerto tudo. Não tem como, mano. Não tem como. Esse upgrade aí foi necessário. Se você colar aqui, não esqueça de completar as missões pra ganhar ouro grátis. De usar o código promocional login pra garantir o bônus. E agora vamos retirar essa WPZMov de presente pra um de vocês. Vamos lá. Tô com uma coleçãozinha da hora de facas aqui do King Drop. E eu vou deixar guardada no momento. E essa é uma Alp Azimov Battles Card. Não é das mais bonitas. Mas eu não quero arriscar perder ela pra pegar uma com float mais baixa. A oferta foi enviada. O que eu tô pensando é o seguinte. Se vocês deixarem muito like, que muita gente participar aí do sorteio comentando qualquer coisa, quantas vezes quiser. Eu faço um outro desafio gastando 100 reais ou mais aqui no King Drop. E também com o foco de pegar um item pra vocês. E tá aí a Alp Azimov, que vai ser de um de vocês. Eu vou deixar os comentários rodando nesse vídeo durante 48 horas. E aí vou voltar aqui pra fixar um comentário aleatório que vai ser o vencedor. Só fica de olho. Se inscreve no canal. Ativa as notificações aí do canal e do YouTube. Pra que se você for o vencedor, você receber notificação comigo respondendo o teu comentário. Pedindo o seu trade link. E essa Alp Azimov é histórica, mano. Quem gosta vai ser muito feliz se receber esse prêmio. É difícil não gostar. E é um incentivo pra vocês investirem aí no inventário de vocês, nas skinzinhas. Pra ter um inventário legal que dá uma animada na hora de jogar. E é um possível investimento também. Pra você ganhar dinheiro ao longo do tempo. Então o de vocês vai estar ganhando não apenas uma skin irada. Mas um item que vem subindo de preço já há bastante tempo aí no CSGO. Tamo junto. Vai ser no próximo vídeo. Falou!